Lília, anualmente a Avamep realiza a Semana do Aprendiz, em comemoração ao Dia do Aprendiz, que é o dia 24. Eu gostaria que você nos falasse um pouquinho, nos explicasse o que é a Avamep. A Avamep é uma entidade sem fins lucrativos, de interesse social, com atendimento a jovens de 14 a 24 anos e suas famílias. Nós desenvolvemos o programa Jovem em Piuí, aqui em Piuí. Estamos agora também com filial em São Roque de Minas e em Capitólio. Além do programa Jovem em Aprendiz, nós desenvolvemos outras capacitações com esses jovens e, atualmente, também a venda de cursos para toda a sociedade como forma de captação de recursos para a entidade. Certo. Esse ano, a Avamep está com uma programação especial para a Semana do Aprendiz? Sim, Roseli. Como todos os anos, a gente vem realizando a Semana do Jovem em Aprendiz. É alguns dias em comemoração ao Dia do Jovem Trabalhador, que é dia 24 de abril. E nós tivemos, em 2020, veio a pandemia e nós não tivemos como fazer nenhuma atividade. E, no ano de 2021, nós realizamos todo o evento no formato online. Para 2022, então, graças a essa situação em que a gente está, atual da pandemia, permitiu que a gente realizasse o evento com foco em mente-sã e corpo-são. Esse é o tema desse ano, exatamente devido às consequências da pandemia, especialmente aos jovens, que estão aí com muitos problemas mentais e também uma forma de incentivo à prática de esportes, já que muitos jovens deixaram de fazer esportes, deixaram de fazer atividades extras por conta da pandemia. Então, nós estamos, nessa semana, esse ano, realizando. Hoje está acontecendo, lá no clube, na sede campestre do PTC, as atividades relacionadas ao esporte. Futsal, vôlei, badminton, slackline. Teremos também uma hora de relaxamento com yoga. E também um momento livre, para que eles possam descontrair desse momento, aproveitar o momento. E, para amanhã, está programada a nossa gincana. A gincana já acontece há quatro anos. Ano passado, ela foi no formato online. E, nesse ano, ela acontecerá amanhã. Será lá na quadra São Vicente, onde as equipes já estão divididas e já estão com algumas provas em andamento. Então, quem tiver aí, recebeu uma ligação ou recebeu algum jovem, estamos, sim, realizando uma gincana para movimentar essa moçada. Ok. E quais as empresas serão manageadas no café empresarial que vocês vão realizar também, em comemoração à Semana do Aprendiz? Pois é. Dentro da programação, eu falei de segunda, que é hoje e amanhã, na terça-feira, que é a gincana. E, na quarta, nós teremos o nosso primeiro café empresarial. O objetivo desse evento é, realmente, entregar às empresas que recebem, os jovens como aprendizes, um selo de empresa amiga Avamep. Qual é o objetivo desse selo? É, realmente, mostrar para as empresas que recebem os aprendizes a importância dela na capacitação do jovem, na formação desse jovem para o mercado de trabalho. O jovem aprendiz, ele só existe se existir empresa. A gente precisa tanto da empresa, do jovem, quanto da entidade, que, nesse caso, é a Avamep. Sem uma dessas partes, a aprendizagem, ela não acontece. É uma forma, então, da gente agradecer e mostrar para as empresas a importância do que ela faz. Porque, sem dúvida nenhuma, uma empresa, ao contratar um jovem, um jovem como aprendiz, ela está dando a oportunidade de capacitar mão de obra para ela e também para o mercado. Então, ela está contribuindo para uma sociedade melhor. Dentre as empresas que vão receber essa premiação, estão ABC, Prefeitura Municipal de Piuí, Câmara, SAAI, Aliança Comércio de Máquinas Agrícolas, AP, Apromip, Autopeças Ideal, Bom Sucesso COF, Café Utam, Canex, CBViu Cerealista, Estalo Supermercado, COF+, Coap, Cooperativa Agropecuária de Piuí, Credifor, Credialto, Copercitrus, Disbep, Drogaria Soares e Oliveira, Entrefarma, Eletrozema, Farmácia Pereira Garcia, nossa conhecida, Farmarilha, Foods, Indústria e Comércio, JDE, GAT, Garantia Agronegócios, Grão de Ouro, Magazine Luiza, Marca, Cartório de Imóveis, Márcio Cassini, Mercabox, MGA Pneus, Nena Tratores, Nossa Senhora da Guia Exportadora de Café, Instituto Perfil de Educação, Piuí Tênis Clube, Porto Mineiro Insumos Agrícolas, Reicine Tratores, Santa Casa de Misericórdia de Piuí, Sociedade Mogiana, Supermercado Tuiuti, Vitalnet, Vila Caipira, além das instituições parceiras da Avamep, que também receberão uma certificação. Dentre elas, podemos citar o Instituto Federal de Minas Gerais, o Ministério Público, o TJ, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, dentre outras instituições que fazem com que a Avamep, permite com que a Avamep esteja em pleno funcionamento. Certo. Esse café, então, será na quarta-feira. Onde será? O evento acontecerá no Pérola Negra Center, no espaço do Barra 29, onde receberemos todas as empresas que receberão o selo, juntamente com os jovens. A ideia é um bate-papo, cada jovem vai ficar ali responsável por receber aquela empresa e teremos a entrega do selo e também essa troca. O objetivo é que os empresários, os representantes ali, deem dicas para os jovens, aproveitem esse momento para ter essa troca de informações.